Galera, no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês como ganhar nesta nova temporada 6 do capítulo 2 do Fortnite. Então, fala brothers, aqui quem tá falando é teu brother Naoan, e agora vamos direto para as informações, porque essa temporada tem mecânicas novas que trocaram em muito o estilo de jogo. Mas sim, tem como você se beneficiar delas e ter vantagem acima dos seus oponentes. Primeiramente, eu quero falar pra vocês sobre o começo do jogo, onde praticamente todas as armas são improvisadas ou até mesmo são armas ruins. Mas sim, ainda tem a possibilidade que por sorte, às vezes você encontre uma arma boa em um baú ou até em loot de chão. Mas no geral, essa temporada não é baseada em cair na ilha, pegar uma arma e sair ruxando sem parar com a mesa. Senão, quem tem o primeiro objetivo, deve ser pelo menos encontrar uma arma decente no começo do jogo. E antes de eu falar algo muito importante sobre isso, como esse vídeo vai te ajudar demais, já deixa o like, se inscreva e ativa as notificações, que aqui tem vídeo top sempre, que sim, te ajuda demais sempre. E também coloca na loja de itens o código de criador Nauman pra ajudar aqui o canal. Muito obrigado pelo apoio, meu parceiro. E falando de apoio, chegamos na meta de mil apoiadores, brother. Então, como prometido, eu estarei dando pra vocês os passes completamente grátis dessa nova temporada 6 do capítulo 2 do Fortnite, que mais adianta no vídeo, eu falo como que vocês vão estar ganhando eles. Só que agora, vamos continuar a falar do assunto. Meu bom, como que você garante sempre armas boas no começo do jogo? Pois bem, você precisa usar muito a criação de armas, porque o que que acontece? Se você cai em uma localização, que você saiba onde consiga farmar ossos ou até mesmo peças mecânicas, claro que vai ter a vantagem de garantir, por exemplo, uma spas, pra você estar destruindo os teus oponentes. E falando de spas, aqui no canal, eu já trouxe um vídeo bem específico, onde eu explico como que você garante em todos os jogos, uma spas e uma scar sem problema nenhum. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, também veja ele, que igual desse daqui, ele é muito importante. Só que agora, falamos da criação de armas, também temos que falar do inventário em completo. Que o correto, e no mínimo, é levar dois itens de cura dessa temporada. Duas armas, preferencialmente uma pump e scar, por exemplo, e a terceira como uma utilidade, que pode até ser, desde um arpão, até um arco aprimorado com granadas de impulso, por exemplo. Mas essa seria a combinação perfeita. Se não encontra tudo o que precisa, não se desespere, mas jogue de acordo com o teu loot. Se não encontrou muita cura, por exemplo, leve o mínimo de dano possível e não fique dentro da tempestade. Preste muita atenção na rotação dessa temporada, que por alguma razão, as safes estão fechando muito, mas muito longe mesmo ultimamente. E agora que precisamos falar de dano, a média e longa distância. Cara, sempre escolha uma R mecânica acima de uma primal. Porque as primais não tem o que chamamos de first shot accuracy. Que é quando a tua mira fica menor e se transforma em um ponto no primeiro tiro. Garantindo que a bala vai exatamente onde você mirou, sem nenhum bloom. E falando de bloom, que é quando as balas vão se dispersando em lugares diferentes ao atirar. As armas mecânicas, como a M4 e a Scar, continuam sendo melhores que as primais. Tendo menos bloom, quando se atira sem parar também. E agora falando das 12 do jogo. Tanto a pump, quanto a primal, tem as suas vantagens e estilo de jogo funcional. Aqui no canal vou trazer um vídeo onde explico bem certinho como jogar com cada uma delas. Então se ainda não é um brother, já se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder esse vídeo. E também, aqui no canal, todos os vídeos sempre te ajudam meu irmão. Só que agora aqui, dando uma resumida. Se você sabe que consegue fazer dano consistentemente com a pump e a spas, acertando o tiro quase sempre, opte por ela. Mas se você é aquele player que eventualmente acerta um tiro de 30 com uma spas de ouro e depois não consegue trocar para a M4. Vale a pena que você tente jogar com a 12 primal. Grudando ela na cabeça do teu oponente, por exemplo. Mas claro, esse assunto específico é para outro vídeo. Uma coisa essencial também é o posicionamento. Você sempre precisa calcular onde estão e onde podem estar os teus oponentes. Para evitar, por exemplo, um third party. E se acontecer durante uma treta tua, lembre de não ficar no meio dos dois. Senão que se movimente e deixe o oponente que está mais perto de você no meio. Assim você faz pressão de um lado, enquanto o third party faz do outro. Você também sempre precisa estar ciente da quantidade de materiais que você tem. Para saber até onde você pode ficar construindo em uma treta ou no final do jogo. E falando de endgame, o recomendado é você chegar nele com o máximo de materiais possível. Então se não tiver uma quantidade que gostaria, aí pela metade do jogo. Cara, pegue um tempo para farmar que isso sim vai te ajudar demais. Então lembra irmão. A vitória royal é uma combinação baseada na noção de jogo. Onde você rotaciona e treta de acordo com as suas possibilidades. Se você não tem uma arma boa. Por exemplo, pegou uma espigada improvisada branca. Cara, não sai querendo sair ruxando no comecinho do jogo. Tentando dar duzentão. Que isso jamais vai acontecer. Se não tem materiais. Não fique construído sem parar. E assim por diante dos outros pontos como cura, posicionamento e toma de decisões. Mas sim, como jogam Battle Royale, pense na sobrevivência. Claro, se quiser pegar mais kills. Aqui no canal eu já trouxe vários vídeos. Onde eu mostro como que você faz para tretar, para pegar muitas e muitas kills e etc. Vou deixar um vídeo muito bom aqui no card e aqui em cima também para te ajudar. Só que enfim, garantir vitória royal não é especificamente falando de eliminações. Mas sim, você pode unificar para garantir a vitória royal com muitas eliminações. Só que agora aqui. Vamos falar dos passes grátis da temporada 6. O que você precisa fazer é comentar o teu nick da Epic Games no vídeo que vou colocar no card aqui em cima. Nele eu explico tudo bem certinho. Já que vou estar escolhendo os ganhadores com os comentários daquele vídeo. Então vai lá e coloca o teu nick da Epic Games naquele vídeo, meu brother Rod. Coloca aqui nos comentários também o que você achou destas dicas. E aproveita para compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam ajudadas por ele. Também deixa o like se não deixou. Se inscreva e ativa as notificações. Coloca na loja de itens o código de criador na One. E se você quiser ver outros vídeos super legais de Fortnite. Tem uns aparecendo na tela agora. Dá um clique ali que você vai curtir demais, meu parceiro. Dito isso, meu nome é Na One. Vejo vocês no próximo vídeo que é amanhã. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!